Música Depois de quatro anos, a ocupação progresso está com os dias contados. Uma reintegração de posse foi marcada para terça-feira. Essa área privada do bairro Sarandi, na zona norte de Porto Alegre, abriga mais de 100 famílias. A maioria imigrantes haitianos, como o Gildeon, que trabalha recolhendo lixo e ainda estava construindo a casa para morar com a esposa e os quatro filhos. Ele não sabe para onde ir. Não sabe nada, porque não tem dinheiro para pagar aluguel. Não se recebe muito pouco. As habitações devem ser demolidas no despejo. Gessner também trabalha com coleta de lixo e sonha em trazer toda a família para o Brasil. Tarefa difícil. O pagamento nós está muito pouco, receber mil reais. Exemplo, sim, nós fazemos mil reais. Agora nós vamos pagar um aluguel de 500 reais, 600 reais. Como nós vamos ajudar outra família, que está outra lá na Iti? É muito ruim para nós. A maioria dos moradores já está se preparando para a desocupação. Alguns deles começaram, inclusive, a desmontar as casas. Aqui onde eu estou, por exemplo, ficava um quarto que pertencia a essa habitação ao lado. No outro canto, a gente também consegue ver uma equipe que está trabalhando na retirada de móveis eletrodomésticos. Faz um ano que eu estou aqui e eu não tenho para onde ir. E tenho sete filhos. Não tenho para onde ir, estou desempregada. O que resta para nós é só a rua. Quatro anos morando aqui e a gente não tem um direito deles nos dar uma outra área ou um aluguel social, nada. Em 2015, a Ocupação Progresso chegou a firmar um acordo judicial para permanecer na área. Em troca, os moradores deveriam pagar aluguel para os proprietários até conseguirem comprar o terreno. Mas apenas duas parcelas foram pagas. O Tribunal de Justiça alega que não cabe ao Judiciário nem aos donos do local promover uma política de moradia. A gente está pedindo um tempo para os dois desembargadores que a gente está com a grava de instrumento no TJ para a gente se organizar mais tempo para ver uma outra solução junto à prefeitura que tem o papel de cumprir a política pública habitacional e, no entanto, não acontece. Porque a gente quer pagar pela área, quer comprar, quer negociar. Depois de ganhar tempo, o plano é comprar o terreno através de uma cooperativa que está sendo criada para angariar recursos públicos de programas voltados à habitação popular.